Temos equipas de salvamento, aliás, uma delas acaba de chegar aqui justamente à rampa onde nós estamos. Temos público, o público está animado. Poderam o acesso em livro gratuito, toda a gente pode ter que ver o que vai passar. É verdade, ninguém paga para ver as pessoas a cair na água. Vai haver música, há inclusive equipas, aliás, não há inclusive equipas, todas as equipas em si têm um tema que escolheram. Há um apontamento musical e há inclusivamente uma dessas equipas que traz uma banda. Eu não sei se a banda inclusivamente vai saltar. Os instrumentos musicais e tudo? É bem possível que saltem inclusivamente com os instrumentos musicais. Acontece que o Alvin, que eu sei, teve esta oportunidade de privar um álbum.